Hey ho galera, aqui quem tá falando com vocês Eu peguei trazendo mais um vídeo pra vocês E galera, dessa vez eu tô trazendo aqui pro canal velhos Mais um vídeo de texturas, beleza? Faz um certo tempo já que eu não trago vídeo de texturas Porém, a partir de agora velho, eu não vou ficar trazendo um monte de texturas assim Tipo qualquer textura que aparecer, beleza? Eu vou jogar só as melhores texturas, as que tiverem a melhor qualidade E as que não lagarem, né? E essa aqui no caso é uma textura muito maneira, né? Não é que ela é bonita, mas ela é realmente engraçada E é uma coisa nova aqui no MCP, né mano? A gente já vai entender aqui quando eu mostrar pra você Galera, mano, essa textura é muito criativa, galera Eu gostei bastante dela, beleza? Cadê? Assim Velho, é uma textura animada O que significa que é uma textura que ela, tipo, tem uma animação, sabe? A começar... Esses blocos aqui que estão aqui nessa fileira São só esses blocos que são alterados pela textura Tá vendo essa grama? A grama não tá acontecendo nada com ela Porque ela não é alterada, beleza? Então, pra começar aqui a gente tem o beacon, beleza? Sei lá, tipo, não dá pra perceber muito bem Mas nessa parte azulzinha dele Tipo, fica mudando a textura, sabe? Se você prestar bem atenção, você vai conseguir perceber, né? Beleza? Oxi... Oxi... A segunda parte, né mano? O segundo bloco alterado é o Bearing Stand Realmente, velho, eu não entendi No caso, qual que é a animação dele Porém, na lista lá do cara que fez essa textura No caso, tá mostrando aqui o Bearing Stand, beleza? Aqui é o bloco de diamante Deu pra perceber, né mano? Aqui ó, o fion, fion Tipo, reflexo passando, né? Aqui é o Minério de Dima, né? Vocês já podem ver, né? Esse brilhinho ali que bate, muito maneiro Na mesa de encantamentos também tem esse brilhinho E galera, aqui na fornalha Tipo, só tem uma animação quando ela tá acesa, né mano? Que é esse foguinho aqui Muito maneiro, né? Aqui, né? É o bloco de esmeralda também Tem aquela animação do reflexo E aqui também, né? No Minério de Esmeralda Aqui na Glowstone, no caso, galera Você pode ver que a cor ela fica meio que latejante Se você parar pra perceber bem, velho Você vai ver que a cor ela tá mudando aos pouquinhos aqui, né? Aqui o bloco de ouro Vocês podem ver o reflexo E no Minério também Aqui, mano Essa é a melhor, velho Olha só que criatividade do Maluco O Maluco tava doidão quando fez essa textura Mano, ficou muito maneiro, velho Muito maneiro mesmo Aqui realmente também, galera Não percebi qual que é a animação Mas com certeza tem alguma, né? Aqui tem animaçãozinha também Aqui é uma animação, no caso, tipo Como se fosse latejando, sabe? Geralmente Um minério de redstone, né? E aqui tem uns raios Que ficam passando aqui Entre os minérios, sabe? Entre os pedacinhos de redstone Aqui, no caso É tipo como se ficasse latejando também, né? Aqui na Areia de Almas Você pode ver meio que a boca das almas Aqui tá se lamentando Tá se mexendo Muito maneiro E aqui é TNT Tem esse foguinho que fica se mexendo Muito maneiro mesmo, beleza? É uma textura muito épica E se você quiser ver a Tindlog Que mostra quais os blocos que são afetados Pra você poder ver aí no seu mundo Eu vou liberar pra vocês hoje O link do MCPEDL Que é tipo o site Onde o cara postou Onde vou ter mais informações e tal Inclusive o vídeo Que o próprio cara Que fez esse mod gravou Então, mano É isso daí Foi o vídeo realmente Espero que vocês tenham gostado Caso tenham gostado Não esquece de deixar o like aí embaixo Que é muito importante E ajuda demais Na divulgação do vídeo Conto com vocês aí, velho Pra gente conseguir chegar Nos 10 likes nesse vídeo É isso daí Falou-se é nóis, velho Uau-se é nóis, velho